Olá amigos, Santos Arneiro, uma batalha aqui em relação a obstrução e pulimento, pulimento da obstrução, uma pistola, estou aqui mais um meu irmão Franzé, policial te viu, estou aqui mais um meu irmão Lucivano, vamos de guerra aqui, Giovanni, Ano de Suas Negra, né, e estou ali com o Chavelinho, vem cá Chavelinho, Chavelinho aqui, é que está ajudando a gente aqui agora, pessoal, é só para comunicar a todos os meus amigos e irmãos, eu, Santos Arneiro, sou pré-candidato a vereador de Fortaleza, estamos aqui, e eu não sei se pode, mas eu vou gritar, para o trabalho, Santos Arneiro do Brasil!